É, meus amigos, uma coisa é certa, ninguém aguenta mais esperar o update aqui do Blocks. Mas hoje eu decidi entrar aqui no jogo, a gente vai gerar uma fruta, e na verdade o tema do vídeo não é nem isso, né? A gente vai estar reagindo a um vídeo aqui, que eu assisti num canal de outro youtuber que faz vídeos de Blocks. Cara, finalmente, depois de muito tempo, alguém, além de mim, se pronunciou, tá ligado? Em um vídeo aí, sobre a questão do Blocks demorar pra atualizar, sobre eles não darem muita atenção pra gente que cria conteúdo aqui no Brasil, né? Pra vocês, o público brasileiro, eles não dão atenção nenhuma. E, mano, o canal desse cara é brabo, a gente vai assistir o vídeo dele, dar uma reagida aí, vocês vão dizer o que vocês acham. E, né, pra a gente também dar uma relembrada aqui, tem um tempo que eu não entro aqui no Blocks, como vocês estão vendo. Aparentemente, o jogo atualizou há um dia, aqui a mostra, o PDTED há um dia, mas creio que foi só uma atualização, acho que pra correções, ou vai ver se estão implementando a atualização, a gente não sabe, mas creio que não é isso, porque, mano, eles não postam nada, tem tempo, sobre essa atualização, tá? E, vamos lá, eu vou dar um play aqui no servidor. Bom, entramos aqui no jogo, aparentemente, eu deixei minha conta no CA1 aqui, mas, cara, eu vou falar pra vocês, viu? Mano, quanto tempo que eu não entro aqui no Blocks, galera, acho que vocês estão acompanhando o meu canal, vocês perceberam que eu tô focando aí bastante no Demon Piece, é o jogo aí que eu mais tô jogando atualmente aqui no Roblox, né? Tipo, que eu tô focando também em gravar no meu canal. Não falo isso porque eu enjoei do Blocks Roots, tipo, não quero mais gravar, na verdade, porque realmente não tenho o que fazer. O Blocks Roots é um jogo muito bom, mas eles deixam a desejar demais, não atualizando o jogo e deixando a gente na mão, tá entendendo, rapaziada? E se fosse só isso, beleza. Mas pra acabar de completar, eles só ajudam os youtubers gringos, a pandelinha, né? Aqui nós, youtubers brasileiros, que querem trazer um conteúdo diferente pra vocês, a gente não tem essa oportunidade, a gente não pode ter isso, né? A gente é literalmente ignorado, isolado, mano, eu não consigo entender, né? O que a gente fez pra eles pra ser dessa forma. Bom, eu apresento pra vocês, basicamente, a Blocks Universe, onde vocês encontram de tudo. Basicamente, chat de trades que são muito ativos, além de muitos eventos que vocês podem ganhar frutas permanentes e até Game Pass. E, claro, eventos muito fáceis, onde você só precisa convidar algum amigo seu pra entrar no Discord. Então, bom, já não perde a oportunidade, já entra aí no Discord, link fixado nos comentários e também na descrição. Mas tá bom. Vamos aqui dar uma girada de frutola aqui agora. Tem tanto tempo que eu não giro uma fruta aqui. Na verdade, eu geralmente entro só pra girar fruta, né? Não faço muita coisa além disso, só pegamos uma Rocket, cara. É, é o que eu mereço mesmo, tem tanto tempo que eu entro no jogo. Tá bom, estou aqui aqui. Eu deixo até dar uma olhada como é que tá a minha conta em questão de fruta. Olha aí, galera. Temos até bastante frutas, ó. Duas kitsune, mais de 38 contros, 6 leopards, 3 dragons. Mano, eu tenho tudo o que precisa pra poder gravar a atualização, galera, pra vocês terem ideia. Só tá faltando o jogo atualizar. É só isso que tá faltando, meus amigos. Eu não aguento mais, é sério, galera. O quanto antes atualizar, todos nós agradecemos. Não só vocês que assistem, mas também os youtubers brasileiros. Porque os gringos estão lá, tendo conteúdo privilegiado. Enquanto isso, a gente tá aqui, só chupando o dedo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que agora a gente vai estar reagindo a um vídeo, que é o principal tema desse vídeo aqui. Bom, o vídeo que eu tô falando é esse vídeo aqui do canal Clash War, né? Que é o canal do Luan. Que, pra quem não sabe, ele grava também em Blox Roots, né? Na verdade, ele já gravou diversos jogos. Eu acho que vocês conhecem o canal dele. Quem nunca acompanhou o canal dele aí, como, por exemplo, em jogos como Clash of Clans, Clash Royale, ou algum outro jogo assim da Supercell. Mas vamos ao que interessa, porque atualmente eles estão focando bastante aqui no Blox Roots. E o nome do vídeo é Carta Aberta aos Donos do Blox Roots. Eu colocaria logo Carta Aberta ao Ripe Indra. Botava logo o diretão no Ripe Indra. Pelo amor, né, Ripe Indra? Pelo amor de Deus, né, Ripe Indra? Pelo amor de Deus, né, Magi Game? Vamos ajudar nós aí, galera. Pelo amor de Deus. Eu até comentei aqui, ó. Eu assisti esse vídeo como se eu tivesse feito. E digo mais, por um momento achei que era meu canal. Porque eu já fiz tanto vídeo falando esse tipo de coisa. Tipo, falando o quão o Blox Roots não apoia os criadores. Falando o quão o Blox Roots desmerece os próprios players e público. Cara, é incrível, tá ligado? Não faz sentido. E melhor, ele respondeu aqui, obrigado, irmão. Mas, cara, é sério. A gente precisa muito dar uma assistida nesse vídeo aqui, galera. Porque ele vai mostrar muita coisa. Vai falar muita coisa que, na verdade, é tudo verdade. Só que muita gente não compreende isso, né, rapaziada? Eu sei que muito do público do Blox Roots é criança. E as pessoas não vão entender, né? Mas os que têm um pouco de idade a mais vão compreender. Que realmente, não sei se vocês já perceberam. Mas tanto o My Game, quanto o Hip Indra, quanto o Zot, qualquer outra DM que esteja poder dentro do jogo. Só ajudam os youtubers gringos, cara. Eles quase não ajudam os youtubers BR. Eu nunca vi nenhum youtuber BR sendo ajudado. E se teve um ou outro, foi puramente sorte. Como eu, por exemplo. Eu tive sorte de se ajudar por esses caras a criar um conteúdo. Porque, mano, eu não sei como é que isso aconteceu. Afinal, eu sou o mísero tigre. Tá entendendo? E vamos lá. Vamos dar uma assistida nesse vídeo dele aqui. Olha ela aí, galera. Nove já é uma criança de cinco anos. Essa carta vem de nós youtubers brasileiros sofridos. Tão milionários já. Tão cheio de urdola. Por isso não quero atualizar o jogo mais. Pior que realmente, eu não sei se vocês pararam pra perceber. Mas, tipo assim. Em questão de inscritos e canal em si. O canal realmente maior que tem é o do canal Clashua e também o Lucas Clashon. Que eu acho que eles são irmãos, né? O pessoal fala que eles são irmãos. Acho que é realmente. É que assim, galera, tem muito tempo que eu não acompanho o canal deles. Tá ligado? Mas, depois que eles começaram a gravar blogs, normalmente tem como a gente tá acompanhando. Até porque eles criam o mesmo conteúdo que a gente. O vídeo recomenda muito. Tá entendendo? Mas eu já conheci o canal deles. Tá? Porque, pô, todo mundo já deve ter jogado um Clash Royale. Um Clash of Clans. Um Brawl Stars. Com certeza. Tá? E, rapaz, é complicado, galerinha. Na moral mesmo, mano. Não tem muito o que falar. Por exemplo. Acho que vocês sabem do que eu tô falando. Kit Game. Esse cara... Mano. Ele acha que ele tem 2 milhões de inscritos. Se for comparar realmente com o canal do Clash War, que é o do Luan, mano, a diferença é gigantesca. Então, não sei por que que os caras não dão atenção, velho. Por exemplo, um canal desse aqui, desse mano, era pra, no mínimo, ele ter toda a ajuda possível pra criar um conteúdo. Coisa que não tem, tá ligado? Ele tem que fazer o mesmo que eu, por exemplo. Mísero tigre. Tem que estar indo atrás de uma conta que tem uma triple ouro pra fazer um vídeo, cara. Isso aí é muito chato. A gente poderia ter nossa própria triple ouro. Poderia ter uma DMBR pra estar ajudando a gente a criar conteúdo. Tá ligado? Mano, isso não é pedir demais. Isso não vai atrapalhar o Blocksurts em nada. Isso não vai tirar dinheiro do Blocksurts. Isso não vai fazer com que o jogo atualize menos rápido. Que, na verdade, já é lento. Tá ligado? Parece que vende carroça. Mas vamos que vamos. Ainda bem, ô Duan, que você tá fazendo isso porque eu fazendo isso não tava indo pra lugar nenhum. Talvez agora com esse vídeo dele aqui, galera. Talvez esse vídeo chegue nos youtubers gringos, nos donos do Blocksurts, nos ADMs do Blocksurts. Ó, tá aí outro detalhe. Atualização do Dia dos Namorados, não tivermos. Atualização da Páscoa, não tivermos. Cara, a gente não teve quase nada, galera. E quem tá acompanhando o canal sabe que ano passado a gente teve essas updates. A gente teve o update do Dia dos Namorados, que é a Valentine. Tivemos o update da Páscoa também, que tipo, ao invés de spawnar as frutas, spawnava um ovo no lugar. Então a gente teve tudo isso. Já esse ano, aparentemente, o Blocksurts tá bilionário porque realmente não quer atualizar o jogo, não quer fazer nada. Ah, eles tão tristes porque não quer colocar mesmo isso. Mas eles têm que entender que o jogo cresceu muito. Então tem muita gente como, por exemplo, o Luan, que não tem a capa do Valentine. Tá ligado? É, mano. No caso, essa capa que vocês estão vendo aí na tela, que é a capa parecida com essa de Natal. Só que com os detalhes rosas e tudo mais. Tá entendendo? Quer ver outra coisa também? É, de evento de Páscoa. Pô, a questão dos ovos, que já ajuda a criar um conteúdo, cara. É diferente. Ao invés de você chegar lá e pegar a fruta spawnada, é um ovo que aparece. Tá entendendo? Do Valentine, teve aquele evento que você conseguia trocar, se eu não me engano, os corações por coisas, como, por exemplo, frutas. É, XP Boost. Tá entendendo, galera? Pô, isso tudo ajuda muito, cara. É sério. Esqueceu, esqueceu da gente. Tá, nessa parte aqui, ó. Nessa parte ele fala da Tripoyoro. Realmente, pô. A gente conta de dedo. Kit Game, N.O. E vários outros aí, youtubers gringos, né, que tem a Tripoyoro. Além dos ADMs, é claro. Porque os ADMs eu até entendo. Eles são ADMs do jogo, super normal. Mas, pô, selecionar um ou outro youtuber pra ter e não dar ajuda pra outro, suporte pra outro, eu acho isso realmente mancada. Meu sonho é esse spawnar barba negras. Ou então, sei lá, várias big mons. Coisa que o ADM Zotti já me ajudou em um vídeo, que ele fez isso. Ele spawnou vários barba negras. E nessa época eu não tinha nem a capa. Eu tava doido pra pegar a capa, mas não dei a sorte, mano. Que triste. Pronto. Pronto, mano, mano, mano. Depois disso aqui que ele falou, eu não preciso nem falar mais nada. Galera do céu, depois daquilo que o Luan falou, eu acho que eu não preciso falar mais nada, tá? Vocês perceberam ali que ele mencionou o fato, no caso, do Bloxfus ser muito famoso no Brasil. E realmente, é um jogo muito famoso no Brasil. E que se não fosse os players brasileiros, o jogo não teria essa fama toda. E eu vou explicar mais pra vocês o porquê. A gente sabe que uma boa parte dos players do Bloxfus é tudo script, cara. A gente tem que ser sincero, tá ligado? Atualmente o jogo, bora botar aí, tá com 500k. 500 mil pessoas jogando. 200 mil é script, galera. É sério. Pode acreditar no que eu tô dizendo pra vocês. Então é super normal, cara. Tipo, tá entender? Tem muito player que é script, tá? Uma boa parte dos jogadores é brasileiro. Isso tá óbvio. E óbvio que também vai ter uma parte gigante de players na gringa, né, galera? Mas o Brasil, na maioria dos jogos, domina. A gente tem que ser sincero, cara. Não vem com essa, tá? Depois disso aqui que ele falou, eu precisava falar mais nada, né, meus amigos? A verdade é essa. Até onde eu percebi, de um tempo pra cá, eu não sou o único criador que tá só reclamando disso, não, né? Que tá reclamando disso. Aparentemente eu não sou o único. Até um tempo eu era o único. Todo mundo fazendo seus vídeos, super normal, como se nada tivesse acontecido. Mas aparentemente isso mudou, cara. Tá todo mundo indignado. É a maioria dos criadores. E isso é bom. Então, quanto mais os criadores começam a se rebelar, isso fica melhor. Porque uma hora o Block Suits vai perceber, cara. É sério, galera. Eu vou falar pra vocês. O Block Suits, a verdade, sincera. Eles estão nessa zona de conforto e não atualizam o jogo, não é por falta de conteúdo, não é por falta de dinheiro, não é por não ter desenvolvedores. Eles são muito ricos. Eles podem desenvolver quantos jogos quiserem, na velocidade que eles quiserem. Eles têm muitos desenvolvedores pra isso. Eles podem contratar qualquer pessoa. A verdade é que eles estão na zona de conforto. sabem que o jogo deles tá gigante e não precisa estar atualizando porque não tem outro jogo pra bater de frente. É aí que entram outros jogos como Hellseas e por aí vai. Ninguém tá falando que vai derrubar o Block Suits. Parem de ser malucos e ficam comentando doidice nos comentários dos vídeos dos outros, rapaziada. Ninguém quer comparar nada com nada. A gente só quer dizer que o Block Suits tá nessa porque não tem nenhum jogo pra bater de frente. É isso que tá faltando. E é por isso que é sempre bom estar lançando um jogo, cara. Afinal, pelo amor de Deus, mano. Block Suits, no final do final, é sempre uma fruta e uma ilha. Uma fruta e uma ilha. Eles não fazem algo diferente. Passa seis meses pra atualizar e quando atualiza, vem com duas, três novidades, galera. Pelo amor de Deus. Que por essa demora insana que tá sendo nessa update, que por essa demora insana, eles coloquem pelo menos o rework das ilhas e o rework das espadas. Quando eu falo das espadas, são todas, meu irmão. Que eles prometem isso, ó. Não é de agora. Tem tempo. E muitas outras coisas que foram divulgadas no Twitter oficial deles, que até hoje nunca entrou no jogo. É sério, mano. Isso aí é um descaso total. É... é paia. Bom. É isso, velho. A gente valoriza o game deles, dá dinheiro pra eles, cria conteúdo. E os caras nem sequer reconhecem, mano. E é isso que é incrível. Aí vocês vão perguntar, mas segue, por que você só grava Demo Piece? Primeiramente, não é pelo fato dos donos do Demo Piece dar atenção. Até porque o dono do Demo Piece é muito ocupado também. Mas, véi, só de o jogo ter conteúdo novo já é bom pra gente. Mas você jogar algo que você sabe que você vai ter apoio é muito melhor do que você só ficar jogando e criando conteúdo de algo que ninguém nem sequer liga pra você. Além do mais, demora anos pra atualizar, véi. Quem merece duas atualizações de um ano em um jogo do Roblox, cara? É sério, galera. Parem, mano. Encaixem isso na cacholinha aí de vocês, pô. Na moral mesmo, pessoal. É... é indignante esse tipo de coisa. Aí depois vão perguntar o porquê que não posta mais vídeo. Tá óbvio. Vários outros youtubers também estão ficando assim. Aos pouquinhos a galera tá começando a ficar chateada. Mas, né, tudo bem. Mais um breve resumo aqui do vídeo do Luan. É... Ele vai ler alguns comentários de pessoas, né? Que mandou pra ele dizendo o que queria que o Bloxfutes melhorasse. Por exemplo, o que atualizasse mais rápido. Coisas novas que poderiam vir, né? A que ajudasse mais os youtubers. Coisas desse tipo, tá entendendo, rapaziada? Então eu não vou nem entrar muito em detalhe. Porque, assim, tá aí, né, o canal do Luan. Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. Vocês vão entender melhor tudo que eu tô falando. O vídeo ficou, ó, top. E, mano, tudo que ele falou no vídeo é verdade. É só isso, tá ligado? É só mais uma pessoa que sabe, entendeu perfeitamente como que tá sendo feito aí essa administração do Bloxfutes, tá ligado? É, é, a DM do Bloxfutes ajudando o youtuber gringo, né? A panela, né? A panelinha. E a gente aqui brasileiro só, assim, de fora. Como se não fosse um nada, tá entendendo? Como se o canal do Luan não fosse um nada. Por exemplo, 12 milhões de inscritos. Vocês estão de brincadeira, né, cara? Pelo amor de Deus, né, galera? E não só o canal do Luan. Milhares de canais de youtubers brasileiros. Como o Hydro. É, sei lá, mano. O Breno RJ, a Lozão. Vários, vários youtubers aí. Shaquizinho, um bocado, mano. Todo mundo gravando. Me diga qual foi o dia que esses caras tiveram atenção desses ADMs. Pelo amor de Deus, galera. É triste, tá entendendo? Eu não vou nem entrar mais em detalhe. Eu só espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pegado essa visão. E, como eu sempre falo, eu só tô aguardando o update. Quando eles anunciarem, podem esperar que vai ter vídeo sim aqui no canal. Vídeo, vai ter live. No dia da atualização vai ter live. E muitos vídeos. Vou até tentar fazer outros vídeos antes do jogo se quer atualizar. Mas eu não garanto nada. Afinal, é muito difícil, tá entendendo?